Música Quando falamos em saúde bucal, todos já sabem que a clínica ICL Kids é uma grande referência e a nossa equipe acompanhou a rotina de seus profissionais e viram de perto outros diferenciais voltados para as crianças. Vamos acompanhar. Música Aqui na ICL Kids nós somos uma equipe de profissionais ortodontistas e odontopediatras prontas para tratar a criança de forma integral. Então as crianças que muitas vezes tem hábitos como chupeta, dedo, mamadeira, roncar e ranger os dentes, muitas vezes essas crianças desenvolvem mordidas que a gente chama de maloclusões erradas, como a mordida aberta, a mordida cruzada anterior, a mordida profunda e isso pode prejudicar a criança no futuro. O sorriso dela, a face, a fonação, a mastigação. Então nós temos soluções na infância. Os aparelhos preventivos, eles fazem parte do nosso programa de prevenção para trazer o que? Qualidade de vida e sorriso para essa criançada toda. Música O Nariz Ninja, Super Lábios, a Master Língua, todos juntos com a nossa equipe, Amigos do Sorriso, para prevenir, tratar, para um sorriso saudável com o nosso calendário de sucesso. E é um programa muito divertido. Então nós temos aqui o nosso gibi de motivação para as crianças, que a gente ensina a criança a respirar pelo nariz, a selar o lábio, a colocar a língua no lugar certo para ter a fala melhor, engolir melhor e ter o sorriso mais bonito. E qualidade de vida saudável. Música Toda a equipe do Odonto Pediatria da Excel Kids enfatiza principalmente que é possível viver sem cara em qualquer idade. Então os bebês, nós temos um check-up preventivo para bebê, para gestante, para o atleta, para a criança, para os papais, para o sênior. Então por que que nós passamos esse recado? Porque gente, o legado mais viável para os pais, o que é muito importante, é ensinar a cuidar da boca e valorizar a saúde bucal. A gente prepara muito a criança para vir na primeira vez, porque se ela tem prazer e ela sente aqui que ela é acolhida de uma forma divertida, ela vai querer voltar outras vezes. Varre, varre, treme, treme. É! Olha aqui, bolinha, bolinha. O dentista largou de ser aquela coisa chata para ser uma coisa divertida, lúdica, engraçada. E a gente está preparado para acolher, né? As mamães, os bebezinhos, que às vezes vem cheias de dúvidas do que fazer em casa, se está fazendo certo ou se não está. Mas o mais importante é que a gente consegue fazer tudo de uma forma divertida e animada. Vamos pegar uma língua. Nham, nham, é gostoso demais.